Desarruma tua cama, sou um furacão Baby, dá-me a tua mão Se eu disser que cê é amor, cê é de coração Desarruma tua cama, sou um furacão Dá-me a tua boca, dá-me a tua mão E no final pinto-te a cara, isso é de coração Tu queres que eu faça conta das damas que eu tive Não vai-te dar bom resultado, peço, nega, com certeza Minha cabeça de cima não quer fazer matemática Mas a cabeça de baixo quer a tua língua portuguesa Oh princesa, sai da Disney, há uma vaga no meu mundo Tu és muito dama e eu sou muito vagabundo Tenho um lado santo, tenho um lado player Já tirei um pé de uma vida, mas eu sou uma santo player Eu sei que a tua veste diz que o gá não presta Botou na tua cabeça que eu vou enfeitar a tua testa Esquece o que ela diz, bora fazer a festa O teu gemido vai ser nosso orquestra O problema vai ser quando a semana chega na sexta Depois no sábado porque são os dias que eu saio E se tu ligares e se eu não atender Não me preocupa que eu não vou mentir que eu tava no ensaio Baby, pra ser honesto A mim vai ser fácil dizer a nossa igual ao resto Pra ti vai ser difícil encontrar um gajo que preste Mas pra acabar tua dúvida vem tu fazer o teste Baby, pra ser honesto Pra mim vai ser fácil dizer a nossa igual ao resto Pra ti vai ser difícil encontrar um gajo que preste Mas pra acabar tua dúvida vem tu fazer o teste Desarruma tua cama, sou um furacão Baby, dá-me a tua mão Se eu disser que isso é amor, isso é de coração Desarruma tua cama, sou um furacão Dá-me a tua boca, dá-me a tua mão E no final pinto outra cara, isso é de coração É linda, mas eu sei que eu também sei Entregado no quarto sempre a fingir e tamo ciente Acendo-me pico e não falo de sentimentos Hoje eu vou-te dar razão pra dizer que eu não prestei Então pra que discutir? Finge que eu também não sabes que eu tô a fingir Não pergunte o que eu faço quando eu tô na mavi Porque eu não quero tá mentindo e explicar eu tô a mim Eu sei que ela tá mentindo e esqueci Mas a verdade é que ela já fica o pão Porque eu lhe foda, eu até choro E eu acordo com o pequeno almoço do cão E tu não fala, chora E bora fudir até de manhã E tu não fala, chora E bora fudir até de manhã Baby, pra ser honesto Pra mim vai ser fácil dizer a nossa igual ao resto Pra ti vai ser difícil encontrar um gajo que preste Mas pra acabar tua dúvida vem tu fazer o teste Baby, pra ser honesto Pra mim vai ser fácil dizer a nossa igual ao resto Pra ti vai ser difícil encontrar um gajo que preste Mas pra acabar tua dúvida vem tu fazer o teste Desarruma tua cama sou um furacão Baby, dá-me a tua mão Se eu disser que isso é amor, isso é de coração Desarruma tua cama sou um furacão Dá-me a tua boca, dá-me a tua mão É no final pinturas cár e isso é de coração É no final pintura cár e isso é de coração Desarruma tua cama sou um furacão Dá-me a suaaron, dá-me a tua mão Cura para o meu coração E no final pintura cár e isso é de coração Obrigado